Fala aí rapaziada, beleza? Quem tá falando aqui é o BlazeCart Trazendo mais um vídeo sano e brabo Pra vocês de batalha de Beyblade caseira Como vocês já sabem, no vídeo de hoje eu vim trazer mais uma batalha Do torneio dos inscritos, dois Bladers Se enfrentando pra ir pras oitavas de final Rapaziada, o titânio primordial Edzinho vai enfrentar o Blader perdido Com o nosso Galaxy, olha Vai ser uma batalha top valendo 5 pontos Primeiro das duas pessoas a marcar 5 pontos Vence, então bora começar e vem comigo Pra primeira batalha Bora lá, bora lá rapaziada, começa a primeira batalha Olha, 3, 2, 1, 1, 1 É rapaziada, era pra ser outra batalha Do torneio dos inscritos, essa daqui era pra ser Sexta-feira, mas por conta que a ponta Da Gold Fenix quebrou, eu tive que trazer Essa batalha hoje rapaziada Era Gold Fenix contra o Planta Selvagem Mas infelizmente quebrou a ponta Da Gold Fenix, vou comprar uma cola Daqui a pouco pra mim colar E sexta-feira a gente trazer a batalha Do Planta Selvagem contra Gold Fenix Eita rapaziada, quem será que vai vencer entre O Blader perdido e o Edzinho Eita Caramba galera Começou a primeira batalha aí Já eram Uma pena no Boca Carimba galera Eita, 1x0 pro nosso título de primordial E rapaziada Uma novidade eu tenho pra vocês Eu consegui arrumar outra peça do primordial Como essa Eita galerinha Ele vai virar um Beyblade Insanamente sano Como assim o primordial foi E é né, na real foi não É Como o primordial é É, o primordial Um pouquinho desequilibrado rapaziada Mas não faz a menor diferença Porque ele continua sendo uma Beyblade Insanamente sana galera O segundo vídeo mais viral aqui do canal É o titânio primordial Imagina a nova Beyblade Que eu provavelmente Eu acho que eu vou trazer Um tutorial dele galera Eu acho na minha opinião É assim como foi o titânio primordial Mas eu vou decidir sair agora Essa semana Só tenho que ver Como é que eu vou fazer Esse bendito tutorial Então rapaziada Calma aí Que eu errei aqui a linha Mas de boa rapaziada A gente vai alinhar aquele Super IP Mega Rápido Pra gente ir pra segunda batalha Eita galera Aqui tá no climinha Mó bom de chuva Então tá me animando bastante Bora lá 3, 2, 1 Sem rolação E agora 3, 2, 1 Ler o Whip Eita Caramba Começou a batalha E ele muito agressivo Parece um danço hoje galera Caramba galera No vídeo de hoje eu trouxe O analítico Real 7 aqui do canal Galerinha Caramba Olha os ataques Caramba Ele foi expulso Que isso meu parceiro Que isso Mano O primordial não faz isso Comigo não Coitado Do nosso Galaxy Ori Ser humilhado Por um primordial Rapaziada Eu não escolhi Por que quis Essa batalha Rapaziada Quem viu o vídeo Lá do sorteio Do torneio dos inscritos Foi aleatório Então o Edzinho O Blade é perdido Estão se enfrentando Aleatório Primeiramente Então olha Quão intensidade Tem essa batalha Sem dúvida Essa batalha Tá sendo merecedora Do seu like Então se você Não for inscrito No canal Galerinha Deixe o seu like Maroto Bora bater uma meta De 500 likes Nesse vídeo Se inscreva no canal Para chegar mais próximo Dos 100 mil inscritos E ativa o sininho Das notificações Para você nunca perder Nem um vídeo Somente como esse E também Batalhas de Beyblade E também Você já sabe galera Live sempre As 7 e meia Para 8 horas Aqui no canal Sina em vez E lá no canal ScratchBush Olá rapaziada 3, 2, 1 Lair whip E agora 3, 2, 1 Lair whip Eita Caramba Começamos os ataques Meu amigo Olha, o quão agressivo tá o nosso Galaxy Oreo Caramba, Galaxy Oreo é o da constelação mais poderosa Contra o Titânio Primordial Um Beyblade Titã Um dos mais poderosos de ataque ao Titã É Cavaleiro de Zodico contra o Attack on Titan Então bora ver quem que vai vencer essa batalha Já que o placar tá 2x0 Eita, 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 rapaziada Caramba, agora parece que o nosso Galaxy Oreo tá batendo em frente Com o Primordial, rapaziada, olha os ataques Caramba Olha o quão intensidade tá a batalha Mas o Galaxy Oreo já perdeu muita energia Que isso, véi Olha o quão intensidade tá essa batalha, rapaziada E 3x0 Caramba, rapaziada Olha que intensidade tá essa batalha desses dois Beyblades, rapaziada Isso pode acontecer na próxima batalha Eita, eita, eita Sem dúvidas, sexta-feira a gente vai ter outra batalha insanamente sana E rapaziada, agora de manhã eu vou comprar uma cola especialmente Tanto pra colar Goldflex pro torneio dos inscritos Tanto pra colar o PVC do meu bem principal Ontem eu tipo dei mais um pouquinho de solda nele Infelizmente não tinha chapa de ferro Pra não poder deixar ele mais pesado Mas pelo menos Reforcei as garrinhas dele E por enquanto ele vai ficar desse jeito Aí quando eu arrumar uma chapa de ferro lá Onde que eu fui fazer Que literalmente foi de graça Sim, galera Não fui fazer lá no meu irmão não Fui em outra Outra pessoa Eu ia pensar que ia dar uns 10 reais de solda Só que ele não cobrou nada não, né? Eita Meio que eu ganhei Quando eu for soldar lá Vou gastar um pouquinho, né? Pra botar a chapa de ferro Pra deixar ele mais pesado nele Mas volta na batalha, 3, 2, 1, let me rip Caramba, galera Começa a batalha Eita, eita, galera O meu bem principal vai bater de frente Até com o primordial Tenho certeza disso, rapaziada Caramba Olha o quão intensidade da batalha Mas o primordial Quer dizer, o Galaxy Oro Já perdeu muita energia E o placar finaliza de 4 a 0 Caramba, rapaziada Olha isso, galera Não durou nada A última batalha até que durou Mas essa aqui Na dica de nada Eita, eita Galera, depois que eu comecei a gravar Com o fone de ouvido Tem melhorado muito a qualidade do áudio Por isso que eu vou investir Em comprar um fone mais, tipo Incrível e profissional Pra quando eu for gravar o vídeo Tipo, não ficar muito ruído Aí da arena E acaba que vocês não conseguem Escutar a minha voz, né Sempre deixam o melhor desempenho De vídeo pra vocês Que estão assistindo o nosso canal Tanto pra galera nova Que tá chegando do Shots Entre outros vídeos Tanto pra galera que já É inscrito fiel aí do canal Por isso da importância De você ativar O sino das notificações, galera Bora fazer nossos vídeos E alcançar muitas métricas, galera Ser o top 1 do Youtube Se Deus quiser, um dia Chegar aos 100 mil inscritos Esse ano e chegar aos 500 mil inscritos Ano que vem A meta do nosso sonho não para Porque Joss é o melhor Isso graças a vocês Que é inscrito no canal Caramba, galera Começou, galera Quinta batalha Pode ser a última batalha Do vídeo de hoje Eita Olha isso, galera Olha isso Olha os ataques dele Olha os ataques dele Caramba, caramba, caramba Caramba, eita Caramba, rapaziada Eita, 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 eita Agora sim a batalha está se prolongando Bastante, rapaziada Olha isso Meu amigo Receba, caramba Olha isso, galerinha O primordial já parece que perdeu muita energia Pode ser que agora o Galaxiola Consiga marcar um ponto nele, galera Já que o placar ficou 4x0 Na última batalha Eita Vai acontecer Caramba, ele conseguiu ainda roubar um pouquinho de energia Mas Quem venceu foi ele Titânio primordial Finalizando de 5x0 Edzinho avança no torneio Eliminando o Blader perdido É, rapaziada Nem todo mundo tem sorte De avançar no torneio inscrito Mas quem avança Tem que enfrentar os mais fortes Só tá ficando os mais fortes, rapaziada No torneio inscrito Eita, eita Então é isso, galerinha A batalha de Beyblade de hoje Já foi concluída com sucesso Vimos que quem vai avançar no torneio inscrito É o Titânio primordial Com o Edzinho Infelizmente, meu mano O Blader perdido não foi dessa vez Mas Quem sabe no próximo Torneio dos inscritos Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Mas antes de finalizar Vou dizer algumas palavras Galera, no último vídeo Eu pedi pra vocês Comentário Beyblade X Então eu vou mandar salvezada Pra as três primeiras pessoas Que comentaram Beyblade X No último vídeo de análise Do nosso Hellsite Então é isso, galerinha Eu vou ficando por aqui Mas agora eu vou deixar O último vídeo lá Do meu canal Escalate Bunch O vídeo top Pra vocês assistirem, galera Que é justamente Abrindo o Hellsite E depois de você assistir O vídeo do unboxing dele, galera Vem aqui no nosso canal Oficina de Beyblade E assiste o último vídeo De ontem, galerinha Que é analisando o Hellsite Caramba, galera Ele tá batendo em frente Sem dúvida Com o Dran Suod E eu quero que vocês comentem lá Que tipo de Beyblade X Eu devo trazer Unbox lá no canal Escalate Bunch E análise aqui No nosso canal Agora eu vou ficando por aqui Tamo junto É nóis Muito obrigado de coração Quem ficou do início Até o final desse vídeo De sonhamento de Sano De batalha de Beyblade Aqui no nosso nobre canal A Oficina de Beyblade Rumo aos 100 mil inscritos Rapaziada Só tenho que pedir uma coisa Gratidão A todo mundo que é inscrito No canal E também a Deus Por estar ajudando A gente sempre avançando Cada vez mais Rumo ao nosso sonho Nunca desista do seu sonho Rapaziada Então tamo junto É nóis Agora eu vou ficando por aqui 3, 2, 1 Lerwip Você já sabe Receba melhor O primordial solo E avanço No torneio dos inscritos Edzinho